É, vamos pensar, eu vejo ali, lá no nosso sítio inclusive, vários produtores ali vendendo assim para o mesmo comprador de, sei lá, de 20 a 10 anos atrás. Como que funciona isso? Tem viabilidade econômica dele começar a entrar nessa nova regulamentação? Regulamentação? Nota difícil? Sim, regulamentação. É, essa nova adesão que a gente está em matéria, enfim, os produtores, os técnicos agora não querem trazer para a região, isso tem viabilidade? Vamos pensar assim, ah não, se eu vendo lá para São Paulo, meu valor sobe um pouco mais, ah não, é um pouquinho mais baixo, mas eu tenho aquela, como é que fala, aquela segurança financeira. A certificação, qualquer tipo de certificação, no caso do Morango também é um processo de certificação para conseguir a indicação geográfica, ela tem um grau de exigência do produtor. O produtor vai fazer uma exigência básica de gestão, sabe? Controle de entrada e saída de produtos, anotar aplicação de produtos, período de carência, tem uma certificação. Tipo, ela tem uma regra, uma norma, um checklist que tem que ser seguido para que o produtor tenha acesso àquele selo. Mas o produto certificado, só para você ter ideia de valores, assim, o Morango, por exemplo, esse ano, ele ficou o tempo todo, o pessoal da associação que tem esse manejo diferente, tem essa garantia de, apesar deles ainda não estar usando esse selo da indicação geográfica, eles já estão num processo de produção diferente, eles venderam o Morango o ano todo a 30%, 35% a mais do valor do Morango na roça que o pessoal estava vendendo. Isso numa grande escala faz uma diferença enorme, né? Não, hoje, para você ter ideia, o Morango hoje na roça o pessoal está pagando cerca de 12 reais. Eles estão vendendo essa semana a 18, né? A caixa com 4 bandejas? A caixa com 1 quilo, é, 4 bandejas. Então, assim, eles fizeram um sistema de classificação diferente hoje, eles têm uma embalagem, por exemplo, que só tem uma camada, então todos os morangos são do mesmo tamanho, você não tem aquela situação de você ter um morango grande em cima e o pequeno embaixo. E outra coisa que alguns malandrinhos fazem é colocar o bom em cima e o estragado embaixo, né? É chato pra caramba, né? Então, assim, mas é isso, a partir do momento que você cria uma identidade, você cria uma marca, você vai ter um critério e todo mundo vai seguir aquele critério. O problema, assim, a gente tem Jabuti, Japiri, Pinhalão e Tomazina, que é o núcleo aqui do Norte Pioneiro, onde está mais concentrado a produção de morango, hoje deve ter uns 400 produtores ou mais, né? Entre todos os municípios. Então, assim, um produtor, ele não vai conseguir acessar uma rede de supermercado, entregar 300 quilos por semana, porque tem semana que ele vai colher 300 quilos? Tem. Mas tem semana que ele vai colher 50, 30, e daí ele não consegue ter estabilidade. Então, por isso a importância de trabalhar de maneira coletiva. Entendi. Porque daí vão pensar, não, nossa, deu uma chuva muito forte lá no Injabuti, mas em Japira e Tomazina não, ficou mais tranquilo. Então, algumas, vamos pensar, algumas estufas, algumas plantações de morango ficaram um pouco devastadas, vamos pensar assim. É também porque a associação, ela assume um compromisso de volume de entrega, né? De repente com algumas redes de mercado. Isso. 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 Obrigado.